olá amigos comandantes sejam bem-vindos a mais um vídeo na série coletando materiais para engenharar sonado nesse vídeo não poderia deixar de apresentar também os lugares ruins para se coletar materiais esses lugares acabam sendo inviáveis pois além de você perder tempo tentando escalar as montanhas não tem todos os materiais que vocês estou trazendo uma coisa bem interessante nesse vídeo e no mesmo sistema que tem muitos materiais esse planeta por exemplo e tem vários sinais geológicos para coletar materiais e o mesmo planeta tem também vários sinais horríveis que estamos vendo por exemplo nesse sinal geológico estamos pousando é o G9 no sistema RIP 13 593 no planeta 2 esse sinal além de ser muito ruim para fazer a coleta de materiais ele não tem todos os materiais que precisamos sendo assim o pior lugar para pousar e fazer a mineração e acelerando o vídeo e para vocês verificarem a gameplay o quanto foi ruim e fazer de fazer somente algumas coletas e não fica muito maçante o vídeo parado e quanto a gente perde tempo em coletar em alguns lugares ruins os planetas sendo que poderíamos ir para outros pontos outro ponto para fazer a coleta onde seria muito mais proveitoso eu não estou falando que esse planeta seja um sistema ruim ou planeta ruim para fazer esse tipo de coleta de materiais porque você vai ver que nesse mesmo planeta há um sinal muito bom em um lugar plano que ajudem muito na coleta dos materiais bem dizer todos os materiais necessários para nós nós podemos encontrar nesses lugares é claro que estou falando de materiais brutos e tem outro jeito de conseguir em outros lugares onde você vai conseguir muito melhor materiais muito melhores mas isso daí é história para outro vídeo e por dica de passagem é a última da série é dicas de materiais coletáveis para engenhar a sua nave e você pode ver que é muito maçante porque você tem que ficar subindo morro crescendo morro e enfrentando obstáculo é claro que não foi eu peguei entre materiais virar de um e alguns grande quadro não todos eu acho que peguei acho que uns dois ou três telúrio e são grande quadro e olha o sacrifício que é e em outro vídeo eu vou mostrar para você o tão fácil que é para ver material e aí grande e para depois ir lá trocar no material trader e matéria-prima e você encher muito rápido mas muito rápido mesmo o teu compartilho e materiais e é uma coisa simples só que eu não posso deixar de mostrar para vocês também esse jeito e esses lugares ruins e eu espero que esteja ajudado e esteja ajudando você a sua jornada nesses vídeos e suprindo todas as suas dúvidas mas se você tem mais alguma dúvida ou sugestão coloque no nosso comentário na nossa descrição eu terei o prazer em responder e trazer vídeos para você para sanar suas dúvidas e se eu não souber estarei pesquisando e estarei trazendo para você eu desejo a todos vocês bom divertimento fiquem com Deus e bons voos comandantes e até a próxima a próxima a próxima